Ruth, você conhece a família desse moço? Conheço, senhor. Gente honesta. Nestor é um bom moço. Dizem que é gente rica. Rica? Bom, a gente pode ser rico de muito jeito, né? Não se escava nessa terra. É uma grande riqueza. Bom dia, Sr. Chico. Bom dia, dona. Tem gostado da fazenda? Muito. Eu sempre gostei da vida do campo. Simples, pura, gente boa. É, aqui todo mundo é bom, principalmente o seu Pedro, né? Sr. Chico, por que o senhor não compra uma fazenda igual a essa? E eu? Que isso, dona. Quem sou eu? Depois eu já tenho um mundão de terra. É, e é grande? Tem sete parmas. Pra mim dá, se eu não espichar muito. O senhor é tão dado a chalaça. Dona, sinto muito, mas não dá pra dar nada pra senhora, porque o último golo nós bebemos antes de noite. Sr. Chico, eu gostaria que o senhor me mostrasse um lugar bem pitoresco. O mais pitoresco da fazenda. O mais pitoresco da fazenda é lá no galinheiro. Lá é que tem as galinhas, os pintinhos, tá tudo lá. Lá é bonito, mas é longe. Agora, tem um lugar aqui que o senhor vai gostar. É o Curá. Quer ver o Curá? Quero. Vamos procurar? Procurar o quê? Não, não é procurar de procurar, é procurar. Procurar, que nem alemão fala. Procurar das vacas. Vamos? Vamos. Olha as vacas aí. Ah, eu quero tomar leite tirado na hora. Vamos embora, dona. Vem se ver que eu só não entendo de fazenda. Por que que eu não entendo? Ah, ela só viu tirar leite essa hora. Só pensa que é só chegar na vaca e choque, choque, choque. Fora de hora, ela se tranca, dona. Isso! Chico, em vez de estar pauseando, por que não veio me ajudar? Por que você tá bravo? O que é que tá acontecendo, Chico? Acontecendo nada. É a irmã do patrão. Por que que ela anda atrás do C? Mas quem é atrás de mim? Ela pediu pra mim mostrar as vacas pra ela. Seu Chico, vamos? Já vou, dona. É, vai mostrar a vaca, vai. Mas não pensa que você vai sozinho, porque eu vou te sondar. Pega de bobagem, mulher. Então você acha que uma dona dessa vai olhar pra mim? Ela tem sangue da cor do azul, não vai misturar com o meu. É, não sei, não. Deixa de ciúme, bobo. Ai, cara, meu. Bobo. Eu sei aí que tá me olhando. Moço de ferro, onde está o Chico? Deve estar numa estrebaria. Eu vou até lá brincar com ele. Chico? Chiquinho? Que que a sala tá querendo, mulher? Eu queria falar com você. Você sempre foge de mim? E aqui na estrebaria é lugar de conversar com a mulher? Olha, velho. Eu sei lá que não ia me perseguir, porque eu sou casado e sou de respeito. E vai embora. Vai embora porque... Olha. Dá fim de carrafar. Chico! Não se foda, Chico! É. 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 Ah! É. É! É. É. 한 Chico! O que é, dona senhora? Outra vez, é? Não é nada, não, Chico. O que é isso aqui? Isso aqui é para amarrar os homens. O patrão manda amarrar aí e larga o chicote neles. Tem mais daquele lá também, olha lá. Amarra lá. E é a mesma coisa, Chico? Não, aquele é árvore, né? Isso aqui chama Pelodorinho. Vem cá, pai. Esse aqui amarra e depois bate. Quer ver, encosta aí para saber como é. Não machuca? Não machuca? É claro que machuca, senão não chamava castigo, né? Você vê? Levanta o braço aí. Eles vão amarrando assim, vai dando a volta. É que nem brincar de índio, assim. E agora falta só mais um para saber como é que é. Assim. E agora passa por aqui. Assim. E puxa, vem. Assim. Assim. E fica preso aí para a senhora nunca mais andar presidindo homem casado. Chico, me solta, Chico. Chico, deixa de brincadeira, Chico. Isso também já é demais, Pedro. Está todo mundo reparando e comentando. Até os escravos. Oh, a da Rosa sempre teve um temperamento alegre, expansivo. Temperamento alegre, expansivo é uma coisa. E o que ela está fazendo aqui é muito diferente. E não é só isso, papai. Tia Rosa vive abraçando Chico. Isso não fica bem. Nunca vi em toda minha vida uma moça andar sozinha pelos campos com um rapaz. Isso não tem nada de mágico. Então, por que não posso fazer o mesmo? Porque você é minha filha. Inês, não é sua sobrinha? O que é que você quer dizer com isso? Socorro! 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 Chico! Socorro! Ajude-me, Pedro! Que pouca vergonha! Esse caipira idiota há de me pagar. Eu não suporto mais isso. Por sua causa, minha dignidade está em jogo. Ora, quem fala? A hora que eu tiver que falar em dignidade, você vai parar na lama. Cale a boca! Senão, sou obrigada a tomar outra atitude. Você pensa que me amedronta. Pois fique sabendo que se dentro de dois meses eu não sair daqui com tudo arrumado, sua mulher receberá umas cartas que deixei preparadas na cidade. Por isso, não pense em me matar. Bonito. Eu posso ficar com ele? Por quê? Para guardá-lo por toda a minha vida. Isso não vale nada. Mas eu lhe dou. Se você me dar um beijo. Você não gosta de mim? Muito. Eu gosto muito de você. Eu desejo que você ficasse para sempre aqui. Se gosta de mim, se me pede. Assim não vale. É melhor eu levar você para casa. Eu tenho que trabalhar. Não é preciso. Eu vou só. Enquanto a corrente, eu vou pensar. Até lá. Como quiser. Até logo. Passeando, senhazinha? Sim. Se a senhazinha quiser, eu posso acompanhar. Muito obrigada. Ponha-se no seu lugar. Mas onde é que já se viu amarrar a dona Rosa no tronco, pai? Amarrei e fiz muito bem de amarrar. Essa mulher parece uma louca só anda de agarramento. Então quer dizer que ela agarrou-se outra vez, né? Vai começar, mulher? Vamos parar com essa ciumeira que é melhor para você, hein? Será que nunca vão compreender gente das cidades? Pois olha, dona Inês. Ela sai comigo sozinha e ninguém estranha nada. Não estranha. Saia com uma daqui da fazenda e você vai ver se você leva um tiro na cabeça ou não leva. Pois é prova de ignorância. Ignorância nada. Isso é farta de vergonha. Eu não falo mais nada. Para mim, você pode fazer o que você quiser. Você é homem e tem juízo. Mas se você fosse uma criança, meu filho, pegava uma vaga de marmelo, pegava tanta varada nas suas costas que você ia ver onde você ia parar. E depois nós nem conhecemos bem a moça. Olha aqui. É bom saber que eu estou namorando ela. E que é para não se intrometer com a minha vida. E também não esqueça que você ainda tem pai e mãe para te olhar. Sei, eu tenho pai e mãe, mas é para envergonhar, gente. Isso, gente. Show. Vagabundo. É de manhã. Vou trabalhar. Vou trabalhar. É de manhã. Tchau.